Olá gente, muito bem-vindos ao canal, eu sou Edson Marques e hoje nós vamos falar de um assunto importante que é sobre o combate à dengue. Então nós estamos também nessa campanha aqui, nesse projeto, em trazer os alertas que são necessários para que você possa se prevenir. Então quais são as medidas mais importantes para que a gente possa prevenir que a dengue se espalhe por aí e possa atacar e afetar as pessoas? Primeiro, mantenha a caixa d'água bem fechada. Se você usa a caixa d'água, algum depósito para água, mantém fechado e evita já o primeiro passo de proliferação do mosquito da dengue. Sempre recebe na sua casa os agentes de saúde e controle de endemias. Eles são ferramentas importantes nessa fiscalização, vamos dizer assim, e vai te ajudar a eliminar os focos do mosquito porque ele traz muito prejuízo. Terceiro ponto, lixo, vai guardar lixo por um ou dois dias, bem fechados os sapos de lixo, para que esses sapos de lixo não recebam ali água e consequentemente o foco do mosquito. Coloque areia nos vasos de plantas, você que usa plantas dentro de casa, fora de casa, coloque areia, porque evita que a água se mantenha ali e seja um atrativo também para as larvas, para os mosquitos da dengue. Outro ponto importante, pneus, qualquer coisa que você possa ter ali no seu quintal, no seu terraço, ou às vezes até na rua se você encontrar, cobre eles ou põe no local adequado. Se você vai descartar os pneus velhos, coloca nos lugares apropriados, tem pontos de coleta na sua cidade, para que esse material não fique espalhado e seja também um local onde o mosquito encontre lugar. Calha de telhas em cima da casa, bicas, locais onde possa ter algum armazenamento de água, olha, faz a manutenção e isso vai nos ajudar bastante. Não acumula em casa, pessoal, sucata, entulho, locais onde o mosquito possa se alojar. E garrafas, garrafas pets, você pode já usar para reciclagem, mas coloca também no local apropriado, dentro de uma sacola bem fechadinha, e vai ajudar bastante todo mundo na prevenção da proliferação do mosquito da dengue. Então, e a pessoa tem dengue, quais são os sintomas? Como é que eu vou identificar que uma pessoa tem agora a dengue? É importante a gente ficar atento a esses sintomas. Então, febre alta, persistente, dores musculares, dores nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo, manchas que vão aparecendo, né? E você vai, de repente, notando alguma coisa. Então, dor de cabeça, atrás dos olhos, diarreia, dor na barriga, dor forte na barriga, pressão baixa, náuseas e vômitos frequentes, agitação ou sonolência, sangramento espontâneo, são os casos mais graves, diminuição da urina e extremidades frias. Então, dá sempre uma verificada nas extremidades, nas mãos, nos pés. Então, são alguns sintomas que vão dizer se você está com dengue ou não. Então, fica atento, né? Aparecendo os sintomas, rapidamente, procure a unidade de saúde. Não toma remédios por conta própria, isso aí não é bom. É bom você ir diretamente para tratar corretamente, né? Já existe uma vacina, você pode acompanhar o calendário de vacinação para se manter já protegido da dengue, né? E outro ponto importante, pessoas vulneráveis. Qual é a população que é vulnerável? Todos nós, mas aí atenção às pessoas com doenças crônicas, agigestantes, crianças menores de 2 anos, idosos, mais de 65 anos, são mais suscetíveis às complicações da dengue, né? Da dengue, da chikungunya, da zika, porque não é só um caso. Se aparecer um desses perfis, que estejam próximos de você, tenha atenção e toma todos os cuidados para que a dengue não se prolifere. Então, é essa mensagem de hoje aqui no canal também. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, deixa like. Se não está inscrito, se inscreve aqui e acompanha todos os nossos vídeos. Obrigado por assistir com a gente. Um forte abraço. Até mais.